Vamo, vamo, vamo! Cadê o cocô? Cadê o cocô? Me aguardem! Aguadinho! Olha esse cara! O que é isso? Tem que correr, lutar, igual pô, pegar, vai dar aquecida no mic, agora eu não vou parar, vencer a boa moda, vou buscar o meu, onde é a realidade, nós venceu o creme! E aí? Ei, nossa! Eu veio do boate, que eles estavam na fior. Porra, vocês estão na fior. Vem aí! Ô Gabi! Não! Hummm! Ô Pri! Baile bagulho é doido! Vai, vai, vamo lá! Tá, vamo fazer aqui então... Vai, vamo pagando da Repo, vamo! Peraí, 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 vê se você tem esse jeito, né? O Polo tá em casa! Tá gravando? Tá, tô filmando! Agora eu vou fazer... Cada um... Uma picadilha? Vamo lá! Fala aí! Vamo lá! Vamo lá! Toda a rapa te aplaudiu Eu queria atacar a câmera, caralho Você tem certeza? É sério? É sério, tio Por que o Jatinho e o Gabri? É o Jatinho e o Gabri? O avião caiu, tio Vocês tem a noção do que é isso? O avião caiu? Vocês estavam gravando E daí, tio? O avião caiu, mas tem que parar tudo, tio Caralho Nossa, tio O avião caiu Caiu o Jatinho e o Gabri Ai, caralho Jatinho e o Gabri, pelo amor de Deus Tinha muita polícia lá? Tinha bombeiro? Tinha bombeiro lá? Mano, o que que é Vucu Vucu? O que que é Vucu Vucu, tio? Tinha polícia? Tinha bombeiro? Mano Nossa, eu fico louco, mano Eu fico doente, mano Caiu o Jatinho assim em cima da casa Normal De bico, de bico É um micro o avião, não é um avião Se fosse um avião, tudo bem E com o tempo o bagulho deixa de ser brincadeirinha E se for bom o seu trampo A galera vai conseguir A dica é Receba o cachete e se subir no palco Exatamente Ah, é Sem comentar Vamos expor, não A galera é da polo É isso mesmo, rapá É isso mesmo, rapá É isso mesmo, rapá Achou que você ia se dar bem Mas você se fudeu Caralho Mano, que tosqueira você Ah, só te vai ter não Outro meu filho A gente vai ter uma Enquanto Um 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 Tudo ficará bem, não te ama, Deus dará Tudo ficará bem, não te ama, Deus dará Tudo ficará bem, não te ama, Deus dará Tudo ficará bem, não te ama, Deus dará